Olá todo mundo, eu sou a Isa e ler ou não a história do desafio influencia na sua nota? Por que que eu digo nota? Porque você lendo a história do desafio ou o que ele pede somente você tem interpretações diferentes e dependendo da sua interpretação sobre o desafio você vai fazer um look diferente e às vezes esse look não é o look que tá na tendência Então essa nota pode cair ou é um desafio que não tem tendência e essa nota pode subir Hoje a gente vai pegar um desafio, ler todinha a história dele, interpretar pra dentro de um look e depois comparar com a tendência pra ver se esse look chegou próximo do que tá fazendo sucesso Assim que sair o resultado desse desafio que eu fizer, eu posto na aba comunidade pra vocês Bora escolher então o desafio Gente, eu só quero mencionar uma coisa que eu vi na internet sobre essa modelo aqui da capa Ela morreu faz alguns anos já, faz três anos pelo que eu vi Ela era modelo da Vogue e ela era estudante de medicina E eu não sei se o Colbert sabe disso, se ainda existem esses direitos sobre as imagens dela Mas eu só quis compartilhar isso pra vocês porque é uma menina do meu Facebook Ela encontrou isso e eu achei importante mencionar, já que o desafio tá aqui E a história que tá aqui não tem nada a ver com ela, não se sabe ao certo o que aconteceu com ela Ó, a gente tem aqui... Ai, mas a história é muito pequena, ok Simplesmente divina Eu quero alguma coisa diferente Uma bela vida... Ai, eu quero uma história comprida Eu não tenho a maquiagem certa pra esse desafio Ok, eu acho que a gente pode fazer esse simplesmente divina Vamos dar uma olhada na foto Ela tá com um vestido assim, parece um vestido comprido de gala E um casaco que não tem muito a ver com o que ela tá vestindo e o cabelo solto Tipo, eu achei o cabelo meio feio na verdade Vamos ler a história Ela tinha focado tanto no discurso que faria ao receber o prêmio Que se esqueceu completamente de comprar algo pra vestir na cerimônia Rapidamente ela vasculhou o seu armário Sabendo que seu motorista estaria na porta a qualquer momento Felizmente criar sobre pressão era uma coisa que ela sabia fazer muito bem Produz um visual sensacional para criar um look na última hora antes de uma festa de premiação Lendo esse texto e pensando que a tradução é sempre errada Produz um visual sensacional para criar um look de última hora Ou seja, ela não estava com o look de última hora da festa, entende? É isso que eu consigo ler Mas obviamente que ele tá falando que é pra você criar um look de última hora Pra ir numa premiação que a gente não sabe do que que ela vai fazer no discurso Então vamos lá Pelo que aparece ali, né? Ela meio que tipo, tá com um casaco que não tem nada a ver com o resto da roupa Ó, imagino que seja esse o casaco escolhido pra usar, né? Eu vou pegar emprestado primeiro esse casaco Eu acho que a intenção mesmo é essa Tipo, meu Deus, estou atrasada Eu vou colocar qualquer coisa aqui e sair E ela tava com um vestido bem bonito assim E esse casaco nada a ver Ok, então vamos ver o que que a gente tem Poxa, é difícil você montar um look assim com essa peça E a gente sabe que essa peça que ela tava usando é o que mais faz sentido Tipo, você pegou o primeiro casaco que você viu no seu guarda-roupa Faz sentido na minha cabeça Na sua não faz, tudo bem E ela tava com um vestido mais grudadinho Poderia ser até um vestido coquetel Vamos pesquisar aqui por coquetel E tinha pedrinhas, né? Era um vestido assim, tipo, plantejoula Vamos ver se tem alguma coisa na loja, né? Aquele vestido parece bastante um vestido da Giovanni Mas aparentemente não tem nada aqui pra gente comprar Pra fazer esse look Esse vestido ficou bom Mas era bem mais chamativo o vestido que tá na capa do desafio, né? Tá, vamos procurar por formal, então Vamos ver o que eu tenho primeiro Olha, esse é um vestido que alguém teria em casa É isso que eu tô pensando Olha, esse daqui tem as lantejolas Parece um vestido bom Ok, eu vou seguir com esse vestido azul das lantejolas Vai ser o meu escolhido E a gente vai dar uma olhada aqui nos outros vestidos que tem É um vestido mais grudadinho, assim Tipo esse Nossa Chique Mas acho que eu não teria em casa um vestido daquele Mas pensando bem, ela tem motorista, né? Então talvez ela seja rica Ah, esse faz sentido, gente Esse vestido faz sentido Uou Eu achei melhor que esse Tipo, olhem esse Você fica Nossa, ela tá com um vestidão de festa por baixo, né? Era o que eu tava pensando E esse é bem mais, tipo Sou até que ornando as cores Mas ainda assim me vesti rapidamente E olha, é um vestido barato E ele tem lantejolas Vamos ver online É um vestido que uma pessoa que tem dinheiro teria em casa Com certeza, na minha opinião Porque ele custa nem 300 dólares, né, gente? Tipo, a pessoa compraria isso daí qualquer dia da vida dela É um prom dress Olha só Não é de uma marca tão assim Olha atrás como é que é É um vestido bem bonito de se usar Caso você vá fazer um discurso E eu acho que é esse vestido que a gente deve escolher É super um vestido que uma pessoa rica teria em casa E ornou com esse casaco feio que a gente tem que colocar, né? Agora, como eu comprei esse vestido Eu não queria... Opa, nossa, do céu Eu não queria gastar muito no sapato Por mim, eu comprava essa botinha aqui Mas ela vai aparecer por baixo Bom, se for pra gastar, vamos gastar então, né? Ai, tô gastando demais hoje Eu comprei todas aquelas coisas da Arturo Hills lá Aqueles acessórios de cabelo que não é acessório de cabelo E daí eu fiquei pobre Ok Que mais que a gente pode colocar nesse look? Lembrando que ela tá atrasada Eu achei esse cabelo sensacional Tipo, estou aqui pensando no meu discurso E daí eu decidi Meu Deus Preciso me arrumar Parece que foi isso que aconteceu com ela Eu vou escolher esse cabelo aqui Só pra deixar ele pra trás Enquanto eu termino de arrumar a modelo Colocando as joias e tudo mais Bom, olha, essa joia combinou Eu gostei Não, ela não tem tempo pra colocar uma joia de corpo Se bem que esse sapato também não é nada prático, né? Ela tem que colocar o sapato Daí passar pelo tornozelo Ou é só isso Ah não, acho que é tranquilo Ok Esse brinco Que ela pode ter pegado e colocado no carro Enquanto estava saindo Colar não Colar é muito difícil de colocar Pulseira ela pode ter levado também Mas eu não tenho nenhuma pulseira bonita Pra levar Ok, agora vamos ver um cabelo meio tipo Ah, eu só quero falar que eu subi pro nível 49 E eu desbloqueei esse cabelo horroroso aqui Que eu não sei nem quando usar esse treco Meu Deus Então Esse até que faz um sentido, né? Tipo Meu Deus Saí de casa às pressas Porque um penteado Ela não vai ter tempo de fazer nem a pau Ou até o cabelo natural mesmo Vamos escolher um cabelo natural bonito aqui Ai, esqueci da maquiagem Tem que ser uma maquiagem simples também Tipo Só um negocinho no olho Assim Uma coisa mais tipo Sair às pressas Esse aqui até que vai Ok Gente, cabelo vai ser bem complicado de achar Ó Esse aqui é um cabelo solto Mas Enroladinho Mas ficou feio, né? Essa maquiagem também tá ajudando em nada Eu não posso colocar uma maquiagem com batom Batom demanda tempo Essa maquiagem aqui é bonita Mas ela é cheia de detalhes A gente vai fingir que não Ok Esse cabelo é um candidato legal Assim Tipo Parece que ela tá Ela tá com o cabelo solto E o cabelo tá enrolado Na foto Ela tá com o cabelo mais parecido com esse Agora a bolsa Eu não sei Tipo Se eu lembraria Acho que eu pegaria uma bolsinha Antes de sair de casa Putsa Eu tenho bolsa feia Pera Vou ter que comprar Não feia Mas tipo Bolsas que não combinam com o meu look O que tem isso de bolsinha Nessa estação Poxa Bolsinha que mais a gente usa E nunca tem Tá Essa aqui Até que faz sentido Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente pode colocar Acho que não gente Eu acho que a gente terminou Vou deixar ele aqui Aí a gente vai ver agora Os looks da tendência E comparar Vamos entrar aqui Não conheço e covete E vamos achar Aqui a gente tem O vestido que tava lá De opção Que eu acho Minha opinião Nada a ver Tipo Ó o vestido que a gente falou A gente falou Só que ele fica saindo aqui Da manga E eu achei Meio esquisito E esse vestido Uau Que lindo Eu não tinha visto Esse vestido Será que ele é o OS? É um vestido meio marrom Assim Caramba Arrasou Adorei Faz mais sentido Que esse aqui Eu não tenho isso Ah tá Custa 1600 Esse negócio Eu não vou comprar nunca Tô feliz Com o meu vestido aqui A tendência do conheço e covete Até que tá Tá parecido Os cabelos não são É Muito Formais Nenhum desses cabelos Que estão aqui São formais Talvez o da O da cat Aqui O último né Talvez esse seja Mais formal Mas Bom Vamos ver aqui De outro grupo né Porque a gente não pode ficar Só fechada num grupo Acabou de sair Gente Saiu faz quatro Ó Vamos ver o cabelo Não tem o cabelo Que eu usei Eu nem lembro Que foi Ó Aqui elas tão mudando Colocar um cabelo Tipo com penteado Meu Não Entende Na minha opinião não Esse daqui Esse look aqui Do canto Não entendi É tipo Eu entendi Que é um Vestido de coquetel Embaixo Que nem a gente falou Porém Tá parecendo mais uma saia Uma blusa Mas faz sentido Né Como a gente comentou Vestido de coquetel As pessoas tem em casa Faz sentido Eu só não entendi Muito bem Porque foi parecendo Mais uma Um visual executivo Do que De gala Esse daqui Gente Já não Não Entendeu Tipo A pessoa não vai Tirar isso Do guarda roupa dela Nossa gente Que vestido é esse Olha o cabelo Ah a pessoa Não Tá Não concordo Com essa tendência A questão A questão não é nem Concordar Ou discordar Né Gente A questão Que é a tendência Que o meu não bateu Com a tendência Mesmo Eu vou enviar Aqui o look Maximizado Quando a gente lê O desafio A gente tem uma visão Totalmente diferente E a gente começa a pensar Cara Ela não teria isso No guarda roupa dela Esse não seria um look De última hora Porém gente Eles não levam Em consideração Isso Eu acho Porque as pessoas Não levam em consideração Isso Gente que nunca leu História de desafio Nenhuma Tudo bem né Vai de pessoa pra pessoa Provavelmente Vai influenciar De uma forma ruim A minha nota Só que as tendências Estão bem variadas Como a gente viu Então eu acho Que não tem tanto problema Assim como eu falei Isso é um exemplo De desafio Que tem várias tendências Diferentes Vários vestidos em alta Então talvez Tudo dê certo Em dois dias A gente saberá Dois dias ou mais E eu vou postar Na aba comunidade Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Não deixe de me acompanhar Pra você ver o resultado Desse desafio Tchau